Chegado nos Estados Unidos em torno de 1822, o Norfak Roaster, galera, não zoem a minha pronúncia, eu tentei, eu juro, é uma vigorosa raça de cavalos muito influente e conhecida pelo seu excelente temperamento, e são cavalos mais calmos. Essa linhagem está presente no ofício de Munchainer, ofício que pode ser desbloqueado por 5 barras de ouro, a partir do momento em que chegamos no nível 5, no ofício de Mercador. Hoje, vamos explorar a raça Norfak Roaster, começando com o Norfak Roaster Preto. Galera, antes eu peço gentilmente que vocês deixem o like, deixem o seu gostei aí no vídeo, pois além da plataforma impulsionar mais o vídeo, vocês me motivam a criar mais conteúdo desse tipo. Quem me acompanha há certo tempo deve ter percebido que eu não peço likes nos vídeos, até porque eu não gosto de ficar pedindo ou sinto que estou incomodando, é bem raro pedir like, mas eu vou passar a lembrá-los a partir de agora, pois querendo ou não, algumas pessoas se esquecem, inclusive eu sou uma dessas pessoas que acabam esquecendo de deixar o like em vídeos que eu normalmente deixaria. Então por favor, me deem essa moral. O Norfak Roaster Preto é uma das primeiras pelagens que podemos obter através do ofício de Munchainer, e isso se deve ao fato dessa pelagem ficar disponível para o desbloqueio, a partir do nível 1 no ofício, custando uma ficha para o desbloqueio. Fichas que são ganhas conforme progredimos dentro de um ofício. Após o desbloqueio, esse cavalo pode ser comprado por 150 dólares ou 6 barras de ouro em qualquer estábulo, entre os cavalos do tipo multiclasse, já que multiclasse é o tipo dessa raça. Ou então através do catálogo de bolso, indo em artigo para o ofício, o Shiner, passe a página uma, duas vezes e selecione a raça em questão para acessar suas variações. O Norfak Roaster Preto tem as seguintes características. Crina Preta, um pequeno risco branco em sua cara, acredito que esse detalhe seja um filete que começa a partir do meio do chanfro. Ligado ao filete, existe uma marca despigmentada na região entre as narinas, a nomenclatura dessa marca é ladre. Além do mais, calçado médio em ambas as patas, pelagem preta com três pequenos riscos e rabo longo. Originalmente, esse exemplar tem 7 barra 10 de velocidade máxima e 6 barra 10 de aceleração com controle padrão. Porém, esses atributos melhoram de acordo com a cela e as tribos equipados. Dessa forma, o Norfak Preto passa a ter 8 barra 10 de velocidade, uma boa velocidade, por sinal, e 7 barra 10 de aceleração. Quanto a sua vida, essa pelagem deixa muito a desejar nessa questão, já que em vínculo máximo possui apenas 5 barra 10. E isso é em vínculo máximo, hein galera? No primeiro nível de vínculo, essa pelagem tem apenas dois míseros pontos de vida. Ou seja, não é uma boa montaria para o universo hostil do Red Dead Online, por causa da sua pouquíssima vida. Quanto ao seu fôlego, no nível mais baixo de vínculo, é 4 barra 10, mas sobe para 7 barra 10 ao chegar em vínculo máximo. Norfak Roaster Cinza com Sardas O exemplar cinza com sardas também pode ser obtido a partir do nível A1 no ofício de Munchainer. E assim como o exemplar preto, o cinza com sardas custa 1 ficha para o desbloqueio e posteriormente 150 dólares ou 6 barras de ouro. A compra pode ser feita em qualquer estábulo ou através do catálogo de bolsa. Essa variação tem crina cinzentada de acordo com a sua pelagem, que além de ser cinza tem diversos pequenos pontos escuros, como sardas mesmo e rabo longo. Seus atributos, assim como a pelagem anterior, originalmente são 7 barra 10 de velocidade e 6 barra 10 de aceleração, com controle padrão. Mas podem chegar a 8 barra 10 de velocidade máxima com uma boa velocidade e 7 barra 10 de aceleração. Entretanto, isso vai depender da cela e as tribos equipados. Sua vida máxima é de 5 barra 10, definitivamente não é um cavalo bom para ação, ainda mais se levarmos em consideração que inicialmente esse cavalo só tem 2 pontos de vida, né? Quanto ao seu fôlego, que é onde essa raça se destaca além da rapidez, 4 barra 10 é o seu fôlego inicialmente, mas no máximo de vínculo, vínculo de nível 4, esse atributo aumenta para 7 barra 10. Morfek Roadster cinza rosado Crino escura, marca despigmentada na região entre as narinas, essa marca se chama ladre, calçado baixo em ambas as patas, pelagem cinzentada, mas ao mesmo tempo rosada e desbotada, com algumas extremidades mais escuras, como suas patas, e rabo escuro com pontas mais claras. O exemplar cinza rosado tem melhores atributos em comparação com os dois citados anteriormente, assim sendo 9 barra 10 de velocidade, uma ótima velocidade, 8 barra 10 de aceleração, uma boa aceleração e controle padrão. Esses atributos são alcançáveis através de uma boa cela e estribo, já que originalmente seus atributos são 8 barra 10 de velocidade e 7 barra 10 de aceleração. Quanto a sua vida, no menor nível de vínculo, o cinza rosado tem 3 barra 10 para esse atributo, mas chega a 6 barra 10 quando o vínculo máximo, vínculo de nível 4, é alcançado. Embora não tenha uma barra de HP favorável, essa pelagem possui uma boa barra de fôlego para correr durante um bom tempo antes de se cansar, assim sendo 8 barra 10 quando atinge o nível máximo de vínculo. Essa pelagem pode ser desbloqueada por duas fichas, a partir do nível 10 dentro da profissão de Mushiner, e para comprá-la, será necessário o valor de 550 dólares ou 22 barras de ouro. Warfak Roadster, Ruano Peibaldi Eu considero minha pelagem preferida, mas e você, tem alguma preferência entre essa raça? Assim como o cinza rosado, o Ruano Peibaldi pode ser desbloqueado por duas fichas a partir do nível 10 no ofício de Mushiner. O seu valor para a compra é de 550 dólares ou 22 barras de ouro. O visual desse belo animal é composto por crina preta e branca, uma marca entre seus olhos, essa marca se trata de um luzeiro com início de filete, marca branca entre as narinas, essa marca pode ser chamada de recorte, calçado médio em quase todas as patas, pois a pata traseira direita tem um calçado alto, pelagem predominantemente acinzentada, um cinza ardósia mesmo, com a cor branca ultrapassando a cernelha e indo até o lombo, e rabo preto e branco. Quanto aos seus atributos, bom, controle padrão com basicamente 8 barra 10 de velocidade e 7 barra 10 de aceleração, mas claro que esses atributos melhoram, assim subindo para 9 barra 10 de velocidade e 8 barra 10 de aceleração. De vida, o Ruano Peibaldi tem 6 barra 10, mas é em vínculo máximo, vínculo de nível 4, né? E 8 barra 10 de aceleração, também em vínculo máximo. Então galera, enquanto eu estava aqui editando o vídeo, eu percebi que eu cometi um erro, eu acabei falando 8 barra 10 de aceleração, sendo que eu devia ter dito 8 barra 10 de fôlego. Beleza? Então, corrigindo aí, 8 barra 10 de fôlego. Fôlego, é, isso aí. Norfolk Roadster Tricolor Pintado Aqui estamos no mais elevado patamar, pois este é um dos melhores cavalos que a profissão, o ofício de Moonshiner, pode nos oferecer. O Tricolor Pintado se trata de um dos melhores cavalos da raça em questão, podendo ser obtido a partir do nível 20 no ofício de Moonshiner. O seu desbloqueio custa 3 fichas, lembrando que essas fichas são obtidas conforme vamos progredindo dentro de um ofício. O seu valor é 950 dólares, um valor alto, ou 38 barras de ouro. Não é à toa que esse exemplar é um dos melhores, já que sua velocidade máxima é de 10 barra 10, ou seja, esse cavalo pode chegar no máximo de velocidade e 9 barra 10 de aceleração. Uma ótima aceleração. Deixando claro que esses atributos são alcançáveis com a boa cela e as tribos, já que originalmente, seus atributos são um pouco menores, como 9 pontos de velocidade e 8 pontos de aceleração, que ainda é muito bom. Sua vida máxima é de 7 barra 10, a raça Norfolk Roadster não é boa quando o assunto é barrinha de vida. É lamentável isso, mas enfim. E seu fôlego máximo é de 9 barra 10, um ótimo fôlego. Dá pra você correr bastante com ele por aí, fazendo corridas e tudo mais. A belíssima pelagem tricolor pintado tem crina preta e branca, sendo a cor branca a cor predominante. Filete a partir do meio do chanfro ligado ao ladre, calçado alto em ambas as patas. Pelagem marrom em um tom alaranjado e ao mesmo tempo mais escuro, tendo também uma enorme malha branca com algumas pintas e rabo longo com a cor preta. Norfolk Roadster Gateado Manchado Assim como um tricolor pintado, o Gateado Manchado pode ser liberado a partir do nível 20 no ofício de Moonshiner, mas 3 fichas serão necessárias. Para comprá-lo, o valor de 950 dólares deve ser pago ou 38 barras de ouro. A compra pode ser feita em qualquer estábulo ou através do catálogo de bolso mesmo. Diferente das outras pelagens, os outros exemplares citados, o Gateado Manchado tem crina volumosa, pois os outros cavalos da raça tem uma crina no tamanho normal, com um topete ao invés da franja. Ladre, que se trata de uma marca despigmentada entre as narinas, cabeça com uma tonalidade mais pálida, calçado médio em ambas as patas traseiras, pelagem amarela desbotada em uma tonalidade mais escura, tipo cor de madeira, patas escuras e rabo longo com um tom escuro e avermelhado igual a crina. Seus atributos são idênticos ao da pelagem citada antes, ou seja, este cavalo é o melhor da raça, ao lado do tricolor pintado, assim podendo alcançar o máximo de velocidade, que é 10 barra 10, e 9 barra 10 de aceleração com controle padrão. Sua vida máxima é 7 barra 10, e seu fôlego máximo, 9 barra 10. Bom galera, esse foi o vídeo, eu vou ficar por aqui, espero que vocês tenham curtido. Para os que não estão inscritos aqui no canal, eu os convido a se inscrever e ativar o sino das notificações, para que fiquem ligados nos próximos vídeos que estão por vir. Então é isso aí, falou, fiquem com Deus, fiquem na paz, tamo junto, yeah!